Na Vodacom tens sempre as melhores ofertas! Temos para ti um Samsung Pocket S5301 no contrato Flexi 600. Podes falar e navegar sem parar com a internet 3G, memória interna e sistema Android. Grátis no teu contrato Flexi 600. 2.000 meticais em crédito, mais 120 MB e mais 500 SMS grátis. Tudo isto por apenas 599 meticais por mês para o teu papo não parar. Só na Vodacom pagas menos e levas sempre os melhores smartphones. Vodacom. Tudo bom para ti.